Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dias. E nós vamos conversar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Dias. Bom dia, Fausto. Bom início de semana para nós. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Fausto, vamos lá. Vamos começar falando de inflação no mês de fevereiro. Na sexta-feira, o IBGE mostrou que o Índice Nacional de Pressão Consumidor Amplo, o IPCA, que é a referência oficial da inflação, variou 0,84% no mês passado, acima do mês de janeiro, que foi de 0,53%, porém, abaixo de fevereiro do ano de 2022, ficou em 1,01%. Com isso, a taxa acumulada em 12 meses diminuiu de 5,77% para 5,60%. Mais uma vez, despesas escolares, que são comuns, inclusive, nesse ano, pressionaram a inflação. E com alta de 6,28%, esse grupo representou um impacto, só ele, de 0,35% na taxa do mês de fevereiro. Ou seja, cerca de 40% do índice total. Já a alimentação e bebidas subiu menos. Agora, o que chama atenção, né, Fausto, é que os porta-vozes do mercado financeiro já avisaram que o resultado da inflação de fevereiro não pode dar espaço para corte de juros pelo Banco Central, que na semana que vem tem reunião do Copom. Hoje, 13,75% ao ano. E vamos lembrar mais uma vez, essa meta que é perseguida pelo Banco Central de inflação é de 3,25% em 2023, com teto de tolerância de 4,75%. Fausto, depois de eu falar esse monte de número, que avaliação você pode passar para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, sobre esse índice do mês de fevereiro. Ele é pontual, marcado exatamente por isso que eu falei, o aumento dos custos da educação e a partir de março a gente deve ter um retorno à normalidade. Como é que você está avaliando esse início de ano nos índices de inflação? E se é importante a gente ter tanto cuidado assim com essas pequenas variações da inflação diante desses juros de 13,75% ao ano que é cobrado pelo Banco Central? Então, Rafael, acho que são questões bastante diversas. Do caso do índice que saiu agora para fevereiro, e como você disse, foi puxado pela questão da educação, ele mostra uma inflação que está em um patamar acima dos 0,5% ao mês. Isso a gente já vem vindo há alguns meses, de certo modo isso vai consolidando um patamar de inflação ali na casa entre 5% e 6% nos 12 meses. Esse tem sido o nosso cenário já há algum tempo. Isso coloca para nós uma série de questões e a principal delas é tentar observar ali o que tem significado e de onde tem vindo a questão inflacionária. Eu gosto de sempre de lembrar, de chamar a atenção, que a questão da inflação no Brasil, na verdade, desde o fim da pandemia ali, ao longo da própria pandemia, depois que a gente tem assistido com a guerra da Ucrânia e tudo que a gente tem visto, tem a ver com uma inflação de preços. É uma inflação ligada à produção, ligada aos valores que, de certo modo, vem se mantendo ali, é uma tendência de alta. Acho que essa é uma questão. No Brasil, hoje, nós não temos uma inflação vinculada ao consumo. Ou seja, a economia não está crescendo o suficiente para que a demanda puxe os preços. Na verdade, nós temos uma inflação de custo. Ou seja, de alguma forma, o patamar inflacionário já é maior do que a gente via antes da pandemia. Isso não é um fenômeno do Brasil, isso é um fenômeno do mundo. E aí a grande questão é a manutenção não só da taxa de juros, mas inclusive da meta de inflação. A questão da meta de inflação é algo que a gente precisa conversar muito no Brasil. A ideia da meta de inflação na casa dos 3% não é condizente com o momento que nós estamos vivendo. E aí nós temos um grande problema. O Banco Central é independente, uma meta de inflação muito baixa, e aí o mercado fica todo agitado quando qualquer número sobe um pouco mais. E vamos olhar, comparando esse ano com o ano passado, a gente tem uma inflação, inclusive, menor do que a do ano passado para o mês de fevereiro, mas ela é uma inflação que tem um patamar aí que caminha e sinaliza para estar muito além da meta inflacionária que está definida. Então nós temos questões que precisam ser discutidas, precisam ser discutidas pelo Conselho Monetário Nacional. Vamos lembrar, o Conselho Monetário Nacional é composto pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento. E de alguma forma essa é uma discussão que a gente precisa também avançar. É preciso ampliar o Conselho Monetário, é preciso que outros ministros, como o ministro do Trabalho, o ministro do Desenvolvimento, passem a compor esse ministério. É importante que a sociedade possa ter alguma voz em relação a isso, porque, de certo modo, a definição da taxa de inflação com o Banco Central independente é fundamental. Pensar uma discussão sobre a meta é algo que precisa ser feito. A discussão hoje no Brasil de inflação está muito mais ligada a custo do que ligada ao consumo. E por que isso é importante? Porque uma inflação de custo não é efetivamente controlada, ela não é atacada pela questão dos juros. Os juros, na verdade, esfria a economia, reduz o poder de compra das pessoas, reduz o crédito, e aí o que você tem é um esfriar da economia. Esfriar da economia significa maior taxa de desemprego, menor renda na vida das pessoas, menor disponibilidade de dinheiro. E por que se faz isso? Se faz isso para que de alguma forma você faça com que a sociedade compre menos, a sociedade busque menos mercadorias e isso puxa o preço para baixo. Não é o que a gente está vendo. Nós ainda estamos com uma taxa de desemprego alta, uma renda baixa e, de certo modo, o nosso problema é outro. E aí, esse debate da inflação precisa ser discutido de fato no que ele é. Nós temos uma inflação de custo e essa inflação de custo precisa ser enfrentada por outras características, que é o que a gente acha que está começando a avançar agora por dentro do próprio governo. Agora, Fausto, como é que é feita essa redução? Essa reunião do Comitê de Política Monetária tem autoridade para reduzir ou para aumentar essa taxa de juros, essa meta? Por que ela é tão inflexível assim? Então, Rafael, na verdade, a gente tem mais medo do mercado do que qualquer outra coisa. Quando o Comitê Monetário Nacional se reúne, ele vai discutir a realidade do que está acontecendo não só no Brasil como no mundo e, a partir disso, ele vai definir ou define uma taxa referencial, desculpa, ele define uma meta de inflação. Quando foi estabelecido ali a autonomia do Banco Central, é bom lembrar que o Banco Central procura, ele tem como grande objetivo a defesa do dinheiro, a defesa do real, o controle inflacionário. Mas não só isso, ele precisa se preocupar com o crescimento econômico e com geração de emprego. E, de certo modo, é isso que o Conselho Monetário tem que fazer. Ele precisa olhar para a realidade brasileira dentro desse cenário que nós estamos vivendo e, de alguma forma, a partir disso, definir uma meta de inflação. Não adianta você criar uma meta de inflação que seja uma meta de inflação fictícia. E aí é o que nós estamos assistindo. Desde o governo passado, vamos lembrar que, na discussão, o Guedes era o super-ministro e hoje fez a opção por reduzir a meta de inflação. E, ao reduzir a meta de inflação, você jogou água no moinho dos juros altos. E os juros continuam altos. E, de alguma forma, a partir, inclusive, da fala, do que a gente tem ouvido muito do presidente do Banco Central, isso deve continuar. Muito dificilmente você vai assistir uma redução de juros muito rápida. A sociedade está se posicionando, a sociedade está colocando essas questões. A questão dos juros voltou a ser debatida no Brasil e nós precisamos, de fato, encontrar um lugar de estabilidade dos nossos juros. Não faz sentido o Brasil ter a maior taxa de juros do mundo. Não faz sentido o segundo colocado, o seu México, e ter metade da nossa taxa. É algo que a gente precisa olhar com muita tranquilidade. O Brasil é um país que, de certo modo, precisa crescer. O Brasil é um país grande. O Brasil é um país repleto de desigualdades. E aí está num processo de desconstrução. E uma taxa de juros tão alta, como a gente está vivendo, dos 13,75, de certo modo, ele vai dificultando muito esse processo de crescimento econômico. Então, a gente precisa fazer um debate sério na sociedade sobre a real meta de inflação. E nós vamos fazer discussão sobre se, de fato, a taxa de juros é o único mecanismo para controlar a inflação. A gente está vendo que a questão dos alimentos começa a se estabilizar. E aí eu acho que esse é um dado significativo. A gente teve a redução do preço da cesta básica em três estados. Isso não é desprezível. Isso é um dado importante. E isso tem a ver com políticas que já começaram a ser implementadas. Você começa a reposicionar os estoques. Você começa a reorganizar os apoios à agricultura familiar. você começa a mexer nisso. A questão dos combustíveis é outro que nós vamos assistir ainda. Bastante problemas. Essa inflação de fevereiro não teve ainda impactado o retorno dos impostos, dos parques dos impostos para gasolina e álcool. E a gente vai ver isso ainda refletido no próximo mês. O debate de como vai ser composto e como vai ser a nova política de preço da Petrobras é algo também bastante importante para a gente assistir nos próximos meses. e de alguma forma você vai reequilibrando, vai voltando tudo a uma normalidade. Mas é importante lembrar essa normalidade pós-pandemia não é uma normalidade igual à normalidade anterior. O mundo está mudando, o mundo está passando por bastante dificuldades e a questão inflacionária não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo. E a gente precisa olhar então juros, inflação de acordo com o que está acontecendo no mundo. Dificilmente a gente vai ter uma inflação próxima aos 3%, que é a meta que está estabelecida. Esse debate precisa ser feito com a sociedade e de alguma forma a gente vai construindo novos parâmetros. Mexer na taxa de juros hoje é essencial. O Brasil precisa crescer e para crescer precisa de uma taxa de juros mais baixa. E a gente não cansa de repetir isso, né Fausto? E a gente vai repetir mais uma vez. Você ter uma taxa de 13,75% ao ano, taxa básica de juros no Brasil, significa transferência de recursos do governo diretamente para uma pequena parcela da população chamada a população rentista. É uma pequena elite do Brasil que lucra muito com esse dinheiro. E esses recursos poderiam ser utilizados exatamente no fomento e no incentivo para a retomada do crescimento. É importante a gente sempre lembrar isso, né? Sim, é importante a gente lembrar que taxa de juros alto significa que você, que o empresário em geral, as pessoas em geral, quando tem que tomar uma decisão entre investir recursos na economia real, gerando emprego, gerando renda, ela acaba optando por deixar o seu dinheiro no banco, porque o dinheiro rende mais. Ou seja, é um capitalismo sem risco. Você simplesmente deixa o seu dinheiro parado no mercado financeiro e ele vai rendendo as taxas de juros. E aí, a gente sabe já há algum tempo que, na verdade, o que a gente assiste é uma transferência de recursos da renda das pessoas para o sistema financeiro. Isso é algo que a gente precisa olhar com bastante atenção, porque, de alguma forma, isso explica por que o baixo crescimento. O Brasil está crescendo menos do que necessário, menos do que deveria e menos do que poderia. E a taxa de juros tem muito a ver com isso. Só que esse debate de juros no Brasil sempre foi um debate bastante interditado, principalmente por conta do nosso passado inflacionário e a questão da inflação no Brasil parece um grande fantasma que vai impedindo a gente, de fato, de enfrentar as grandes questões estruturais do nosso país. Eu insisto, a questão da inflação tem muito mais a ver com questão de custo e, com questão de custo, nós precisamos olhar com cuidado para a nossa própria estrutura produtiva, nossa estrutura que garante como que as mercadorias chegam para as pessoas. De alguma forma, nós temos que ter a ver com o preço de alimentação, tem a ver com o preço de combustível, tem a ver com a questão da educação, tem a ver, inclusive, para olhar com cuidado se, de repente, a educação tem esse peso todo na questão inflacionária como a gente viu agora em fevereiro, uma vez que o que a gente está assistindo é que essa inflação em especial vinculada é a população mais pobre tem um impacto bastante menor do que, no caso, da população com mais recursos que tem os seus filhos nas escolas privadas, etc. Esse debate inflacionário é importante nesse momento e, de alguma forma, ele vai caminhar para indicar para onde vai o nosso crescimento econômico. Esse é um debate que precisa ser feito, precisa ser feito no Conselho Monetário Nacional, precisa ser feito no COPOM, agora, dia 21, e, de alguma forma, precisa ser feito com o conjunto da sociedade. Qual taxa de inflação nós podemos suportar, qual é o padrão normal que a gente está assistindo, o novo normal do ponto de vista da inflação no mundo e como a gente pode, de alguma forma, controlar, lidar, construir essa estabilidade, mas que essa estabilidade monetária esteja vinculada ao crescimento econômico, à melhoria de vida das pessoas, ao aumento da renda do conjunto da população. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diese, começando a semana, comentando com a gente o anúncio do índice de inflação para o mês de fevereiro, divulgado na última sexta-feira pelo IBGE, mostrando que houve um aumento de 0,84%, e isso faz com que a taxa acumulada em 12 meses diminuísse de 5,77% para 5,6% ao ano a inflação oficial do Brasil. Fausto, muito obrigado pela tua participação, abração para você, boa semana, e a gente continue em contato. Bom dia a todos, Rafael, e uma boa semana a todos. Conversamos com Fausto Augusto Júnior, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual.